Tenho um visual de um avião aqui, acho que ele está danificado Deixa eu perseguir ele aqui para a gente ver o que está acontecendo Está atrás de mim Passou aqui Vou deixar ele girar aqui que ele está me rodeando, não é burro? Deixa eu ver onde é que ele está Ali, olha Aumentar aqui o trim profundo Ele saiu ali porque ele saiu do campo de batalha Ele spawnou ali na frente Vai cair Caiu Aí vocês viram mais um aí que foi para a draga Ele já estava variado, lá ele foi até o final da tela, né? Ele spawnou novamente Vamos que vamos Vendo aí a queda de um avião aí Inimigo Tchau 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 Tchau